Fala nação rubro-negra, bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. Vitória vs Fluminense, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragem e outras informações do jogo da 31ª rodada do Brasileirão. O Vitória bateu o Bragantino na última rodada e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora o rubro-negro faz um novo confronto direto no Barradão e tenta vencer mais uma vez para se manter fora do grupo dos quatro últimos e impedir que o Fluminense abra maior. Vantagem na tabela de classificação. O Fluminense tenta emplacar a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, uma delas fruto de jogo atrasado da 17ª rodada contra o Atlético Paranaense, na última terça-feira. Com o triunfo no Maracanã, o tricolor subiu para a 11ª posição e respirou mais aliviado, abrindo quatro pontos de vantagem para o Z4, com 36 pontos. Transmissão. Premier. E TV Bahia. Escalações prováveis. Vitória. Técnico. Thiago Carpini. Thiago Carpini tem um importante retorno de Alejandro, mas não vai contar com Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Edu seja o titular ao lado de Neres na zaga. No ataque, Carlos Eduardo e Everaldo brigam por posição e podem pintar no lugar do Meia Jean Mota. Já o lateral-direito Villian Lepo voltou a treinar normalmente depois de se recuperar de uma pubalgia e deve ser opção no banco. Provável escalação. Lucas Arcanjo. Raul Cáceres. Neres. Edu. E Lucas Esteves. Luan. Ricardo Hiller. Machado ou William Oliveira. E Mateuzinho. Gustavo Mosquito. Carlos Eduardo. Everaldo. E Alejandro. Pendurados. Muriel. Neres. Lucas Esteves. Leonaldi. William Oliveira. Mateuzinho. Zé Hugo. Everaldo. E Gustavo Mosquito. Quem está fora? Wagner Leonardo. Suspenso. PK. Caio Vinícius. Lavan. Osvaldo. Icamutanga. Departamento médico. Fluminense. Técnico. Mano Menezes. O Fluminense não poderá contar com o volante Bernal, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, o técnico Mano Menezes deve escalar o jovem Vitor Hugo. Contratado em agosto por indicação de sua comissão técnica e que tem tido oportunidades desde a estreia contra o Atlético Goianiense. Tiago Silva segue fora, assim como Nonato. Provável escalação. Fábio, Samuel, Xavier, Manuel, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Vitor Hugo, Martinelli e Ganso. Arias, Lima e Cauã Elias. Cano. Pendurados. Arias, Ganso, Cauã Elias, Manuel, Marquinhos, Samuel, Xavier e Thiago Silva. Quem está fora? Bernal. Suspenso. Thiago Silva. Transição após lesão no calcanhar esquerdo. Serna. Transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Nonato. Recuperação de fratura no nariz e Lele. Recuperação de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Arbitragem. Árbitro. Flávio Rodrigues de Souza. Assistente 1. Neuza Inês Beck. Assistente 2. Bruno Bochilia. Quarto árbitro. Anduês ou Marcos Vieira Monteiro. VAR. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Galera, não esqueça do seu like, isso vai ajudar muito o nosso canal e nos incentivar a continuar trazendo mais conteúdos. Até a próxima e tchau tchau!